Aí, salve galera! Tudo bem com vocês? Tem muita gente pedindo aí no meu canal Ah, Ricardo, como é que você faz a telemetria? Como é que faz para aparecer o mapa? Aparecer a velocidade nos vídeos que você faz? Então, hoje eu resolvi ensinar vocês Então é muito fácil, pessoal Eu tenho uma câmera já com GPS integrado Então é só eu lançar no programa que ele já aparece todos os dados para mim Porém, dá para você fazer o teu rolê aparecer também Gravando com o celular ou gravando com outra câmera qualquer Tudo que vocês precisam fazer é sincronizar a tua atividade do Strava Com o vídeo que você está gravando Beleza, rapaziada? Então é o seguinte Começa assim Você pode fazer o vídeo do seu celular Atualizando junto com o Strava Sincronizando junto com o Strava Então o que é? Eu vou apertar aqui, pessoal Vou apertar aqui Começou a gravar a atividade do Strava E vou sair no rolê Beleza? Estou gravando aqui Vou aumentar a velocidade aqui só para oscilar E vocês verem como é que faz Beleza, galera? Acompanhe o vídeo aí Então, pessoal Então aqui já no computador eu vou mostrar para vocês Como é que você faz a sincronização da telemetria Com o seu vídeo lá que você gravou Pode ser com o celular, pode ser com qualquer câmera Desde que você sincronize a atividade do Strava Com a filmagem que você fez Só para efeito de informação Eu vou mostrar para vocês aqui A câmera que eu tenho É a que eu gosto de usar É essa aqui Garmin VIRB Beleza, pessoal? Então, se você quiser filmar E ficar muito mais fácil assim Para você não ter que ficar fazendo manual Sugira essa câmera Que é... Para ciclismo é a melhor coisa que existe Então, fuja de GoPro Fuja de... Sei lá... De Samsung Sabe? Então, isso daqui é a melhor coisa que já inventaram Para você filmar em ciclismo Para você filmar em bicicleta Se vocês quiserem que eu faça um videozinho Falando só sobre câmera Eu posso fazer também, tá, pessoal? Vocês coloquem aí nos comentários Eu posso fazer e explicar para vocês Por que essa câmera aqui é tão melhor do que as outras Mas é... Mas não vou comentar aqui agora Porque senão o vídeo vai ficar muito maçante Muito comprido, tá? Então vamos lá para o que interessa Para você fazer o sincronismo Da... Da sua telemetria com o vídeo que você gravou Você precisa de um editor, tá? O que eu uso é o próprio da Garmin Virb Tá? Que ele é muito bom Ele é muito fácil de mexer E esse daqui é o site Onde você pode baixar o editor Tá? Você baixa aqui, ó É... Ou se você tiver o Mac também Você tem a opção aqui Beleza, pessoal? Vou deixar a descrição também Do onde baixar Na... É... O link, né? Da onde baixar na descrição do... Do vídeo E daí vocês podem estar baixando por lá Beleza? Já deixei aqui também aberto O... O programa Do Gardim Edit Que é para agilizar aqui no vídeo Então, rapazada, é aqui, ó Muito simples Tá? Eu vou importar O clipe que eu fiz Beleza? Então, deixa eu só achar ele aqui Muito bem Tá aqui ele, ó Ele vai abrindo Daí ele pede para otimizar Só para ficar um pouquinho mais rápido Para você poder mexer com o programa É... Isso aqui demora um pouquinho, tá? Então eu vou adiantar aqui Só para você ver Como é que vai ficar lá depois, tá? Então aqui, ó Já abriu Tá? O meu vídeo Ele vem aqui para baixo, tá? E o que que acontece? Eu já editei ele um pouquinho Eu fiz um corte Para ele começar Lá onde eu estou apertando No... No... No meu GPS Para começar a gravar A atividade do Strava Tá? E aqui eu saí no rolê, ó Tá vendo? Essa aqui é a parte do vídeo Que eu tinha feito lá E... Tranquilo É assim mesmo Aí eu vou vir aqui, ó Em criar vídeo Tá vendo aqui? Criar vídeo Muito bem Ele vai pedir para você Nomear esse vídeo Que você está criando Para você não... Não ficar dando conflito De... Do mesmo nome Com o vídeo Que você já tinha Muito bem Então eu vou colocar aqui, ó É... Tutorial 01 Por exemplo, tá? Criar vídeo Muito bem Ele já apareceu aqui para mim O vídeo Tá? E... O que eu vou fazer agora? Eu vou importar Os dados de telemetria Para que possa sincronizar Com esse vídeo aqui Que eu fiz Então como é que eu faço isso aí? Eu vou lá no Strava Tá? Aqui, ó Essa aqui foi a atividade Que eu fiz Tá bom? Então eu vou aqui, ó Em ações Tá vendo aqui, ó Ações Vou No GPX Aqui Já está baixando Tá? E... Agora eu vou pedir Para o programa abrir Isso daqui Vamos lá no Garmin Olha lá Gmetrix E... Vou pedir para importar O Gmetrix Tá? Aqui já tem um monte De importação Que eu fiz Que é a dos vídeos Anteriores Que eu tenho Muito bem Então o que que é? É... Como ele não está É... Aqui Ainda Como aqui só aparece Os vídeos O... O Gmetrix Da câmera Que eu tenho Eu vou ter que selecionar Ele lá no meu computador Né? Então meu computador Procurar Já está aqui Na área de trabalho Tá? Tutorial Tecometria E vou vir aqui, ó Vou pedir para ele abrir Muito bem Então essa aqui É a minha atividade Lá do Strava Tá? Isso daqui Está mostrando O percurso Que eu fiz A rota Que eu fiz E aqui está Todas as coisas Que o programa É... Mostra para vocês Então... Né? Elevação Posição Temperatura Isso tudo aqui Você pode colocar E fazer aparecer Ali na... Na tua... Na tua telemetria Do teu vídeo Muito bem Então vou usar Este log Para poder aparecer lá E quando eu clico aqui Olha rapaziada Olha o que que aconteceu Aqui, ó Já aparece aqui No meu vídeo O... Os dados Muito bem É... Então aqui eu tenho A velocidade Aqui eu tenho É... A altitude, né? E aqui eu tenho O mapa ali Do percurso Onde eu fiz A minha atividade Do Strava Correto? Mas para que tudo Isso aqui fique Bem certinho Você tem que vir aqui Em ciclonização Do geometrix Tá? Então o que que é Que precisa? A hora que você Sair aqui Nesse vídeo Você tem que estar Saindo aqui No mapa também Para que dê Sincronização Muito bem Então aqui ó Você consegue Regular Você consegue Fazer ali ó É... Aumentar Ou atrasar A tua saída Daqui do mapa Com a saída Da bike Que você está Fazendo Que você fez o vídeo Ali Muito bem Então Olha só Como é que ficou Aqui no programa Tá? Então olha lá Eu mostrei Que liguei o GPS Tá? E agora eu vou Sair aqui Ó Já começou a registrar A velocidade Certo? E... A altitude Já começou A aumentar Também Porque eu estava Numa pequena Subidinha Aqui Tá? E... Olha só É isso aí Pessoal Tá? Então beleza Rapaziada Aí Espero que tenha gostado Do vídeo Do tutorial Aí Me dê uma força Aí Se inscreva no canal Dê o seu like Tá? Qualquer dúvida Qualquer coisa Deixa aí na Descrição Nos comentários Aí Pessoal Tá? Dá uma força aí pra gente Muito obrigado Até mais